Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu trouxe para analisar com você a ração bongui. Família, essa ração foi muito pedida aqui no canal. Muita gente dizendo, essa ração professora é a melhor prêmio do Brasil. Tem até criador recomendando a ração bongui. Quem comprou disse, ela é top professor. Então nesse vídeo eu vou simplesmente te falar tudo sobre todas as bongui. Então é importante que tu assista todo o vídeo para te poder entender tudo o que acontece. Porque existem várias e várias bongui. Ela é realmente top? A composição é boa? Vou te falar tudo isso no vídeo de hoje. Então compartilha com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. Ela é uma ração muito barata e quem sabe pode ser uma opção para quem está procurando ração nessa categoria. Deixa aquele like para a gente sempre poder trazer novos vídeos para te ajudar. E te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando. A tua verba está curta, mas tu quer manter uma alimentação top de linha para o teu cão? Então olha a melhor super prêmio do Brasil no quesito custo-benefício. Olha porque vai te ajudar muito. Aproveita e me diz, tu já usou a ração bongui? Comenta comigo a tua experiência, o teu comentário vai ajudar muita gente. Vamos começar a falar pelo preço. A galera diz, essa ração é barata e boa, professor. 10 quilos e 100 gramas dela está R$ 74,90. O que faz o quilo sair R$ 7,41. Mas ela tem uma mega embalagem também à venda. 25 quilos. Tu acha por R$ 139,90. O que faz o quilo sair R$ 5,59. Se realmente ela for boa, esse valor família está muito, muito competitivo e muito bom. É ou não é verdade? A gente está vendo como as rações estão subindo. Ninguém merece. Ela tem transgênico e ela vai ter também conservantes artificiais, BHT. A que eu estou falando é a ração bongui prêmio carne. Mas calma que daqui a pouco eu vou falar raças pequenas, filhotes e até uma outra que tem uma embalagem diferente. A de carne prêmio tem 21% de proteína, 8% de extrato etéreo. Achei o extrato etéreo baixo e o nível de proteína adequado para uma ração da categoria dela. A composição para uma ração prêmio em relação à proteína eu achei boa. Ela vai ter farinha de carne e aqui ela garante no mínimo 10%. Achei top de linha para uma prêmio. E ela vai ter farinha de vísceras de aves. Ela também é bem completa. Ela vai ter ômega 3 e ômega 6 para ajudar o pelo a ficar bonito, não ter queda. A pele ficar saudável. Ela tem extrato de uca para reduzir o odor e o volume das fezes. E ela tem um diferencial. Todo mundo me pergunta, professor, por que que na bongui tem a expressão coex? É bongui premium coex. Porque é uma nova tecnologia de extrusão dupla, família. Isso faz com que a ração bongui fique mais digestiva e tenha mais sabor. Ou seja, um pouco mais de palatabilidade. Então esse coex é uma tecnologia nova de extrusão que a ração bongui se utiliza. Todas essas informações eu peguei no site da empresa. Então não tem como estar errado. Professor, mas então a ração bongui embalagem amarela é top de linha. Família, até poderia ser se eu não encontrasse duas coisas nela. Vou te mostrar a composição e logo eu volto. Olha, ela vai ser recheada, recheada de corante artificial. Ninguém merece. Ela vai ter corante vermelho bordô, amarelo taitrazina, azul indigotina. Quer saber se o corante faz bem ou mal para o cachorro? Bota no Google, ração corante cachorro. Tu vai ver especialista em nutrição animal falando como os corantes podem ser prejudiciais ao cão. E é o que eu acredito. Alergia, queda de pelo, problema e por aí vai. Se eu posso comprar hoje uma ração que não tem corante artificial, por que eu vou comprar? Hoje no Brasil tem até uma super prêmio com corante sintético. Recheado de química, corante caramelo 4, corante com processo de sulfito amônia. Olha esse vídeo aqui que tu vai entender tudo. E se não bastasse ela ter os corantes artificiais, a ração ainda tem dióxido de titânio. Família, pesquisa também os benefícios do dióxido de titânio. Hoje um grande grupo que é o Mars já até aboliu de suas rações o dióxido de titânio. Olha, vem a bongui e permanece com o dióxido de titânio. Ah, mas professor, todas as bongui têm bongui raças pequenas em embalagem amarela. Tem corante artificial, família. Bongui filhotes têm dióxido de titânio. Todas essas informações foram pegas no site da empresa. Mas então, professor, tem alguma bongui que não tenha corante artificial? Sim, a bongui existem duas linhas dessa ração. A linha amarela, que é essa que a gente está analisando. E ela tem corante artificial nas que eu te falei. Tem dióxido de titânio. E tem um lançamento, uma nova linha, que é a linha azul que tu está vendo aqui. Essa linha não tem corantes artificiais. E pelo que eu vi, eu não cheguei a analisar todas, mas pelo que eu vi, elas não têm o dióxido de titânio. Então, a bongui amarela, ela é uma ração que eu jamais daria para o meu cão. É uma ração que entra na nossa playlist de rações não recomendadas pelo canal. Por ela ter corante artificial, por ela ter dióxido de titânio. E por eu achar inúmeros especialistas na área de nutrição animal, que o corante artificial e o dióxido de titânio fazem mal aos nossos cães e também aos nossos gatos. A ração bongui nova, sem corante da embalagem azul, eu não usei. Então, eu não posso falar se ela é boa ou se ela é ruim. Mas se tu quer que eu traga ela aqui para o canal, deixa o like e comenta. Professor, traz a bongui sem corantes. Porque daí eu vou comprar e vou trazer e a gente vai ver se a ração bongui é tudo isso. Mas o grande detalhe que eu quero te falar, a ração mais vendida é a bongui amarela. As rações que todo mundo fala que é boa, que os criadores estão usando, é a bongui amarela. E essa tem o corante artificial. E essa tem o dióxido de titânio. Então, por isso que eu não considero a bongui uma boa ração. Agora, a bongui embalagem azul, só comprando para a gente saber. É comum hoje no mercado a gente ter uma marca de ração que tem a opção com corante e sem. Vamos pegar aqui o exemplo da Quatri Gourmet. A Quatri Gourmet tem a opção com corante, eu achei ela muito ruim. E tem a opção sem corante, eu achei uma das melhores prêmios do Brasil. Olha aqui esse vídeo. Então, família, a bongui sem corantes, quem sabe até pode ser uma boa ração. Se tu quiser que eu traga, como eu te falei, comenta pedindo. Tu já usou alguma dessas bongui amarela, azul? Comenta para a gente saber a tua experiência. Já compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. Deixa o like, te inscreve e ativa o sininho. Tem cada vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. Tchau.